E o braço do Traoré ali, com uma das notas, com o tal Olfati. O Traoré vai até à linha de fundo, picou a bola, cruzamento a Yarsabal, não consegue jogar. Mas bem, três jogadas, duas delas de qualidade do Adama. Porque defenderam bem com o tal triângulo, aqui sobre o lado. Esta saída de Traoré, lá vai ele. Afinta a passar, arrancada. Apoio de Rosé Gaia. Cruzamento. Tenta passar, já conseguiu o Traoré, está na área, mais um drible. Adama. Vai Adama Traoré. Os dois de uma vez, agora com esta entrada. Adama. Ele. Afinta a passar, arrancada. Apoio de Rosé. Passo para Traoré. Terminado. Mas muito bem o Sérgio Ramos, das duas vezes, sempre muito, muito atento, concentrado e não deixa sequer o Seferovic respirar. Ataque rápido. Yarsabal para Adama, vai jogar para trás. Gerardo Moreno, para a frente e ataca a Dama. Traoré. A Dama. Vargas de novo, mal agora e Traoré. Já estava um homem na área. Foi o que é conhecido. A Dama. Participação de Ramos. A Dama. A Dama. A Dama. Substituição, talvez, Choyar Zabal. Ferran Torres. Lá vai a Dama Traoré. A Dama. Um quarto bem diferente da primeira, Pedro. Sim. Mais desgarrado. Estamos já em tempo de compensação. São quatro minutos dados pela equipa da arbitral. Lá, de direito. A Dama. A Dama. Uma participação diferente, também, no jogo de hoje. Busquets. A Dama. Ali a ganhar. A Dama. Vamos ver se enfrenta o adversário. Mas que é o Ferran Torres, que tem a limita, claro. Portanto, bola para a Dama. Sai cruzamento à procura. A decisão é má agora. Ele teve ali um momento em que tem um sentimento de... Não diria que... De ver... Não diria que tem um sentimento de... 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 Tchau, tchau.